Você pensa que é o meu fim, você pensa que eu vou desistir Mas meus olhos estão olhando para o alvo, para o alto Seu desejo é de me destruir, os teus planos são pra me iludir Mas eu creio que a força de Deus está em meu favor Pra te vencer Seu desejo é de me destruir, os teus planos são pra me iludir Você usa pessoas pra me ferir, amadilhas para eu não conseguir Mas escuta o que eu vou te dizer, você não vai me vencer Pois Deus há vida em mim Pra te vencer Só se eu for vencer Não tem horas, não tem horas Não tem horas, não tem horas Não tem horas, não tem horas Mas escuta o que eu vou te falar Tchau, tchau Tchau, tchau